E aí pessoal do MundoCiv, tudo bem? A gente trouxe um tema hoje aqui muito interessante e a gente vai falar basicamente alguns pontos por que fazer uma mini-fib. A gente vai tentar explicar o que é uma mini-fib e a gente vai tentar guiar vocês aí de algumas formas para mudar o protocolo dos tratamentos de reprodução humana, tá bom? Então vamos para o vídeo e você vai ver que uma das etapas da mini-fib que envolve o processo de estimular o ovário é basicamente diminuir custos, diminuir dor para paciente e diminuir estresse ali. E uma das principais coisas também é diminuir o número de embriões que vai ficar congelado, beleza? Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, a gente separou aqui quatro coisas que podem guiar também, além de toda a parte técnica do médico ali, que podem guiar a escolha do melhor tratamento da sua fertilização, tá bom? E a gente colocou aqui, bah, custo, vamos falar um pouco sobre custo, o que que gera de custo durante um tratamento e por que que a mini-fib, a chamada mini-fib, gera um custo menor. E de uma vez por todas a gente vai tentar entender o que que é mini-fib e o que que está envolvido nisso. Então basicamente uma das coisas que são guiadas é o custo, a segunda religiosidade, a religiosidade é uma coisa que pode também influenciar ali na tomada de decisão para o casal que está fazendo o tratamento. Vamos comentar algumas coisas sobre isso. Medo de injeção, a gente colocou um terceiro tópico aqui, medo de tomar injeção, pode ser com que isso contribua ali para o seu médico escolher uma mild stimulation, que a gente chama uma estimulação um pouco menor do que é convencional, e o risco de hiperestima. Então são quatro coisas que decidem, que você vai conversar com o seu médico para saber se você é candidato ou não a fazer uma mini-fib, beleza? Bom, vamos começar com custo. Então basicamente o que que envolve de custo dentro de um tratamento de reprodução humana? Vocês vão ver que o tratamento de reprodução humana ele é um tratamento caro, por vários motivos. Por quê? O tratamento envolve remédio, os remédios para estimular o alvar ali tem um custo embutido nisso. Envolve o expertise médico, o médico tem teoricamente um tempo mais prolongado de treinamento ali para ser especialista em reprodução humana, e tem o custo laboratorial. Tudo que envolve o laboratório de reprodução humana, grande parte das coisas são atreladas ao dólar. Então existe uma tendência alta dos custos. Custos do meio de cultura, custos dos profissionais que estão ali dentro de um laboratório, que é o virologista, a andrologista. Envolve a aspiração dos óvulos que tem um anestesista, que é obrigatório ali para a sedação da paciente. E depois a gente vai falar sobre needle free, aqui alguns protocolos sem injeção. Que algumas dessas etapas realmente você pode tirar, e basicamente você pode tirar custo. Então, e a outra coisa que é importante durante o processo é que você vai estimular o seu ovário, e no final das contas pode ser que você tenha ali o número de óvulos necessários para serem fertilizados, e isso pode gerar um congelamento de embriões, e isso pode de alguma forma também incrementar custos. Bom, ainda no foco custo, então, se você quer fazer uma mini FIV, Então, vamos falar um pouco sobre FIV tradicional, protocolos de fertilização tradicional, e protocolos de mini FIV, que a gente chama de mini FIV. O que é a mini FIV? A mini FIV é uma das estratégias que você pode usar para diminuir a quantidade de remédio que a paciente vai tomar, e de antemão isso já, às vezes, tira 30%, 40% do custo dos remédios. No preço geral, isso pode influenciar 10%, 15% do preço, quando você usa um remédio menor. Então, vê se você acompanha um pouco do raciocínio aqui, dessa primeira variável chamada custos e resultados de fertilização. Então, basicamente é isso. Uma das estratégias que você tem ali para o estímulo, para a realização da mini FIV, é não usar a medicação numa dosagem que você pode calcular ali, para o número de óvulos máximos que a paciente tem, e aí você economiza ali 15%, às vezes 20% com o remédio. Beleza? Bom, é claro que isso tem prós e contras. A gente já vai falar um pouco dos contras ali, no caso de negativo, no caso de algumas outras coisas. Mas, basicamente, você consegue, de fato, poupar um pouco de remédio ali, fazendo o que a gente chama de mini FIV. Bom, o segundo aspecto principal ali desse tipo de tratamento, onde se é conversado isso junto com o paciente, é religiosidade, que a gente estava falando, religiosidade. O que é religiosidade neste assunto? O que é a religião neste tipo de tratamento? Basicamente, quando você estimula uma área de uma paciente, existe uma capacidade máxima de produção ali que ela vai ter. É claro que isso pode mudar de mês para mês, existe um desvio padrão para cima e para baixo, mas, basicamente, você consegue estimar ali uma capacidade de produção dentro daquele mês que você está vendo. E o cálculo do remédio, ele pode ser, de fato, calculado ali para você tentar obter ali o máximo do número de óvulos, ou você conseguir usar um estímulo ali para ter alguma coisa intermediária. A religião, ela pode, de base, assim, de algumas formas, guiar um pouco a conduta ali do paciente com o médico. Por quê? Porque a reprodução humana, quando ela estimula ali a capacidade máxima de óvulos dentro de um ovário, isso pode gerar, quando você utiliza todos esses embriões ou esses óvulos para tentar formar embriões, um número excedente de embriões. E isso pode ser que traga algum tipo de desconforto para a paciente. No final aqui da discussão, eu vou falar quais são os benefícios de você ter embrião extra. Isso não é de todo ruim, olhando basicamente a parte técnica médica, mas diminuir o número de remédios, ou seja, tirar custo, e também usar esse mecanismo para você gerar menos embrião e aí você também estar dentro ali do que o paciente quer relacionado à religião, ou seja, não gerar mais embriões, não guardar embriões, isso também pode ser uma variável a ser discutida, principalmente nesse tipo de protocolo chamado de Minifib. Então, basicamente, a Minifib é isso, você tentar fazer com que você estimule menos o ovário, produza menos óvulos, produza menos embriões, e aí você diminui o custo e você também pode estar dentro deste lastro chamado de religião, que você pode, de uma certa forma, não ferir ali a parte religiosa da paciente. Bom, o terceiro ponto importante é que quando você estimula um ovário, que você não tem uma resposta muito grande, e aí isso depende de uma série de coisas, que é peso da paciente, que é reserva ovariana, que umas outras variáveis, você evita uma pequena complicação chamada de hiperestímulo ovariano. O hiperestímulo ovariano tem várias consequências, mas o principal tratamento para esse problema é congelar os embriões. Então, quando você usa ali uma quantidade menor de remédio, você estimula menos o ovário da paciente. você, de uma forma ou de outra, você evita que estes hormônios cresçam muito, e você pode, de alguma forma, tentar transferir os embriões para o paciente afresco. Então, você não precisa lançar mão deste congelamento obrigatório quando você usa uma dose menor de remédio. Beleza? Então, você evita também o hiperestímulo. Então, esse é o terceiro motivo porque a Minifib pode ser um bom protocolo para você que está fazendo o tratamento. Então, diminuição de custo, estar dentro ali do desejo do paciente com a religião e, basicamente, tentar transferir a afresco, não precisar congelar o embrião, que isso geraria também mais custo, que é o processo de congelamento. Beleza? Bom, o quarto motivo principal aqui é um protocolo chamado de needle free, ou um protocolo sem injeção. Esse protocolo foi inventado nos Estados Unidos por um médico, numa clínica chamada de New Hope, quem quiser dar uma olhada. Mas, basicamente, ele viu, ele enfrentou ali algumas pacientes que tinham muito medo de tomar injeção. E aí, ele montou um protocolo de remédio via oral, remédio inalatório nasal e remédio via vaginal. E não precisa de estímulo através de agulha. É claro que a capacidade máxima de estímulo da paciente fica um pouco diminuída com esse protocolo, mas isso cabe também nessa discussão de não precisar estimular o ovário mais do que o necessário. Você evita o estímulo muito além do necessário e você também pode optar por protocolos que não usem muitas picadas. Esse seria, teoricamente, um quarto benefício. Você não usa tanto remédio, você diminui o número de picadas e você tem esse outro benefício. O diminuir o número de injeções, por que a gente fala de picada? Porque grande parte desses remédios que são usados ali para estimular o ovário, eles são através dos remédios injetáveis. Então, quando você usa o mão deste protocolo chamado de injeção free, injeção sem injeção ou needle free, você também diminuiria custo, diminuiria a quantidade geral total de óvulos ali e você também tiraria um pouco do medo das pacientes de tomarem as injeções e você pode escolher este tipo de tratamento como o melhor tratamento da paciente. Beleza? Então, vamos lá. Você tira custo, você pode estar dentro ali do que o paciente quer através da religião, você fertiliza menos óvulos e tem uma chance menor de guardar muitos embriões, você pode diminuir o número de picadas e você evita o hiperestímulo e consegue transferir a fresco. Bom, a minha filha é tudo de bom então, Luiz? Porque você está descrevendo todas essas vantagens, é um tratamento que pode ser discutido com a paciente. Qual é o detalhe adicional? Quando você estimula a capacidade máxima de óvulos da paciente e você gera muitos embriões, você gera um pouco mais de embriões, você pode selecionar o que você vai querer transferir ali e você pode congelar os outros embriões. E se isso acontece, você pode basicamente ter uma segunda transferência se a paciente estiver negativo no primeiro tratamento. Tá bom? Ah, Luiz, algumas quantos por cento dos pacientes podem engravidar no primeiro tratamento? Existe uma porcentagem que está ligada à idade, está ligada a uma série de coisas. E é isso que você vai discutir com o paciente. Qual que é o custo disso e qual que é a chance dela gerar. Quando você tira remédio, tira congelamento, transfere a fresco, pode ser que você faça um preço muito próximo de 50% ali do tratamento que ela gastaria. Então, ela pode, de fato, fazer um novo tratamento, um novo estímulo, novos óvulos e não guardar tantos embriões. Luiz, por que todo mundo não fala disso? Porque algumas vezes é mais fácil estimular a dose máxima e grande parte ali do ativo que fica no laboratório são esses embriões congelados. Isso pode gerar um custo recorrente ali para o paciente, além de você proporcionar uma segunda chance. Então, não é uma decisão tão simples, mas é certeza que é uma decisão para você conversar com o seu médico. Posso estimular um pouco menos, não quero tantos embriões, não quero gerar custo adicional e quero repetir o meu tratamento depois de um tempo. Se der positivo, depois de um ano. Se não der positivo, eu guardo um pouco e faço um outro tratamento, uma outra minifig. Beleza? Pessoal, a gente decidiu gravar esse vídeo de minifig porque a gente teve muita pergunta. As pacientes perguntam como tirar custo o tempo inteiro, já que é um tratamento que não cabe no bolso de todo mundo e esse é mais ou menos o formato que a gente enxerga de tratamento para as pacientes que querem poupar o porco, querem tirar um pouco de injeção e todas as outras vantagens que a gente já descreveu no vídeo. Pessoal, se vocês estão procurando aí ajuda para engravidar, se vocês estão procurando vídeos sobre gravidez, se inscreve aqui no canal, envia para as pessoas que você conhece que estão passando pelo menos um problema e obrigado aí pela audiência. Beijo a vocês nos próximos vídeos. Tchau.